Galera, olha só o mimo que eu acabei de receber aqui, que é da festa do Réveillon de Miami, que nós vamos tocar. Vou mostrar pra vocês aqui. Pessoal, olha o capricho do pessoal, olha aqui. Sandalha é pra você descansar o pé durante a festa, ou de dançar, pular, divertir, né? Aí vem uma toalha que se você resolver, primeiro uma bolsa, né? Pra uma sacola, vamos dizer assim, pra você guardar os seus pertences. Uma toalha, se você resolver estrear o ano, adentrar na água, o mar, tá aqui. Tem uma viseira pra esperar o sol, pulseirinha pra você colocar, pra marcar o lugar que você vai, pra você fazer, pra colorir tudo, né? E não se esqueça, dia 31 pro dia 1, a Ivete Sangalo vai tocar com o Jota Quest. E do dia 1 pro dia 2, vai tocar o Zezé de Camargo, o Rústico e o Guilherme Santiago. E é claro que você vai estar presente, vai estar com a gente. Você não vai perder essa chance, não vai perder essa festa. Eu já recebi o meu mimo, agora falta você. Se você for, você vai receber o seu também. Vamos embora, participar dessa festa, conto marcado.